E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 521 inscritos, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, e faça um top 15 ou até um top 20 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD, tamo junto rapaziada, é nóis, então bora lá assistir os vídeos. Cê é do Rio Grande, do Suíço, aqui é Street Fighter, eu sou Rio Grande, você é Akuma, entendeu que eu vou dar combo, meu, só vou fazendo isso daqui, sabe que é senta, ô, chamo eu que não tem flow, tô o ra do quem, ra do quem te chamou, já que... Quem que não tem flow, quem que não tem flow, cê se engasopou, cê se engasopou, na Akuma você vacilão, acho que cê que é o Akuma, já que Akuma na minha mão e eu, só por mentira eu te tomou mais. E você tá na sola agora, mano, você não foi capaz, eu tô na sua escola, você rima em Detroit, né parceiro, só que cê não tá em Detroit, essa porra é Rio de Janeiro. E eu não sei, acha que eu tô sem GPS, calma, eu sou sensei, mas a Kik mano sabe que eu já vou improvisando, uso wave, eu tenho wave, põe no beat, eu tô surfando. Põe o beat no wave porque você é menino, eu não tenho GPS, sou sábio dos seis caminhos, amigo, por isso faço a rima que aprofunda, se cê tem nove calda é nove, chute na bunda. Não é nove não, tô sozinho, você até falou que você é o sábio dos seis caminhos, não, cê não é não, eu sou verdadeiro, sem esse caminho só preciso de um, Marechal, isso é Rio de Janeiro. Você não é minha, eu tranquei teu caminho, nem sou Exu Caveirinha, você falou que o sábio na improvisada, você é o sábio dos seis caminhos, mas cê não sabe de nada. Minha rima, calma que eu já tenho, sabe que essa é disciplina, cê falou até de Exu, calma que eu tô com domínio, você não é trancar rua, é só trancado no condomínio. Então pessoal, deixa o like, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, rumo aos 520 mil inscritos, qual o melhor round, qual o melhor flow, qual o melhor bate e volta, rapaziada, qual o conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Rima, várias rimas, de várias cores, vários sabor, por isso isso que eu faço com amor, no beat de Detroit eu não sou um dominador, mas hoje eu vim aprender junto com esse professor que vai ensinar esse gostosão que há, já que faz, mas sei que não faz não, por isso mandar rima foda é o meu novo hábito, vou te amassar que nem eu fiz na Leste Sábado. Não, você entendeu que é esperança, você nunca fez verso, você sabe eu tô nessa dança, porque a minha alma é de criança, você se fudeu, eu tô na aldeia, hoje o ferro é de criança. E se eu for nem falar de aluno, você já sabe que agora cê tá no resumo, você não entendeu que eu sou cabra da peste, eu sou filho dos ilusões, o aluno supera o mestre. Demorou, 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 demorou. Começo no flow Michigan, eu mando bem, vou fazendo essa rima, sabe que eu vou além, mas você não manda bem também, a sua mente é de criança e sua postura também. Mais um, três, dois, um, rima. Mas, fala da Leste já tá difícil, cê sabe que já fica impossível, até porque cê sabe que eu te espanco, preto posturado, cê tá querendo a parte dois mais branco. Não, sabe que pra mim cê é cuzão, realmente ele é filho dos ilusão, só se for na dureg, porque nas suas rimas não. Demorou, mas agora cê vai perdendo, cê tá fazendo rima, eu já tô desenvolvendo, quer falar da dureg, você tá se fudendo, a gente é negão demais e vocês MC de menino. E meu! Só que semestre a gás, hoje vai perder problemas, falou que eu sou branco por hipocrisia, meu Black Power mais conhecido que o Black Panther. Que ironia! Sempre não, nessa situação você é o vacilão Então você tá entendendo a parada Black do Mr. Satan, se eu machinpo, você não é nada E aquelas palmas pra lá, cara Palmas pro batom E tu não entende que eu tenho a magia Na batalha demitia, sempre na ciclinha Me fala da gordura do cara de mina e da destina Academia lotada e biblioteca vazia O que tem a ver, mano? A aparência, o tempo passa Você não muda de vivência, tu quer gastar o gordo Tu quer fazer deboche, então tira da boca Alô do ouro do orante Alô do matébola, quando não conseguiu rima Começou um chorarão, eu falei do gordinho E você ficou molado, não pode zoar um amiguinho Que tá do seu lado, aê, aê gordinho Você não pode, prato, o maior comedor de nuggets da norte Você tá ligado, moleque, amassa o mech Só que quando vem, ele não amassa no rap Pois eu te amasse no rap Você não lembra da última aldeia que eu te tomei, o seu moleque Sabe por quê? Você tem que gastar suor Você tá cego, tudo que teve é canorte, eu sou o maior Eu lembro das vezes que nós batalhou e nessa vida Agora você tá a pulso Vou explicar por que você tá a pulso É o dia da vingança O Cris se viga do caruso A méda, abquel, aê, um Fourna, courute e mapa Rua, oo, ihr ee, 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 ee Três, dois, um boundadio Este é a escola de gato, grita até na praça Mas tu sabe que a situação muda na tua casa Ele é o Cris, corrindo a vagabunda Chega em casa e tua mãe põe o tamanho da tua bunda Rua, ro, 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 ro Rimas em 3, 3, 2, 1, Rimas! Na verdade, esse seu verso me deu preguiça Você sabe, meu parceiro, você só encheu linguiça Na verdade, você é o Fiz, então não atiça Perdeu na batalha e tomou bota na ticha Se eu sou o Caruso, o Caruso tá rimando Se você é o Cris, o Cris tá decorando Depois dessa batalha, você perder Vete pro AJ, trazer um xarope pra você Seu pai seja roubado Três litros, irmão, o xarope tá do seu lado Aê, só tá ligado Fechou, fechou, fechou Esse é o cara que bava o Orochi E esse é o cara que quer ficar de deboche Mas não adianta porque não tem rima Quando o Breno rima, certeza que ele leva o clima Você chupa o Orochi, desde sempre tá falando um monte de coisa Sem maldade, que moram agora, já me ouça Tipo o Orochi, ou vou causar seu fim Se você abrir a boca, vai sair mainstream, mainstream, mainstream Tô com o gostinho da buceta dela na minha boca Tô com o gostinho da buceta dela na minha boca É quarto, então relaxa Você tá ligado que o Mike te esculacha Ele chega e se aprofunda Você rima assim, você tá com uma pulga na sua bunda Cusão, cê riu a 12 versos e não teve folga Quando o assunto é Orochi, o Mike se empolga Esse era o meu suporte Cê mama o cara na da Main Street Hoje eu vou perder e vou deixar duas mães tristes Olha, olha, olha o Brenos aqui falando Ele do Orochi, que é Vini, bigodando Tá ligado de você, o infeliz Cê fala que o cara mama Orochi, dá pro puto de Paris Nada, Fê, sem maldade, como é que pode? Eu tô bigodando, dois emícias em bigode A, B, T, 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 T Cabo, 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 cabo constructed amendments que ele se cumpede Cabo, 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 cabo Você tá matando que eu vou parar Nesta quinta da minha paga, não chico de humildade Ele falou que nós é dois MC sem bigode Olha aqui o JP, o rei da puberdade Mano, sei lá, o que nós tava falando mesmo Mas tá ligado, eu tô procurando mesmo Mas desse jeito mano, porque eu não tô nesse enterro Cê só vai ganhar votando Ah, com o meu erro Ah, com o meu erro? Mano, só que você copia o cara em desespero Cê falou do Mike, eu vou zoar seu amigo Que quando vai dar sem a camisa, mata o umbigo Oh, quem cheirou, quem cheirou Esse cara do Detroit O puto que só volta o rap é melhor que você Vai morrer, eu vai matar Vai matar, eu vai morrer Quero ver, eu quero ver E o que vai escorrer Se mata e caralho, essa porra é o caldeirão Não sei se você entende essa rima improvisada Porque eu te mato no meio Isso é o interlúdio Pau, 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 pau Cê ouve, pensa que é um estúdio Isso que é um estúdio, você fez feio É com a minha própria dobra Que eu te dobro ao meio Cê tá fazendo o meu caco Você tá a oito Você é inferior em tudo É com a sua boca de zero oito Uma de três, dois, duas, duas, uma Rima Cadela é você Sem nossa cidade Nessa C vai se perder É tipo aquela rima foda do Cesar Façam barulhos Você é a Cadela e eu, a carrocinha de Guarulhos Mas percebeu que o bitch é de Detroit e não de Bill E por isso mesmo que na sua frente você já sumiu E quando eu faço grau pau pau na minha frente você sumiu Eu tô saindo do canil, a revolta do canil Você é a revolta do canil, não puxa a vibe porque não teve, você viu? Você é a revolta do canil e eu rimo nesse hino Só um soco na tua boca pra arrancar todos os caninos Eu tô canino, minha pancha na sua cara dói mais do que dente siso Isso é bom! Improvisação, dói mais do que dente siso, minha pancha é uma incisão É uma incisão? Ah, é uma incisão, calma aqui, acabou sua vez O Brenos faz mato, você não sei, sabe nego, você é freguês Você quer falar até de dente, vai ter prejuízo Acho que eu vou ser preso, matei um emisse sem juízo Obrigado de coração mesmo a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Rumo aos 520 mil inscritos, deixe nos comentários top 5 ou top 15 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada E deixe nos comentários o que eu preciso melhorar no conteúdo Qual batalha que você mais gosta e quais batalhas desconhecidas que você acha que merece reconhecimento aqui no canal RimaSoloHD, rapaziada Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, é nóis! Falou RimaSoloHD aqui Falou RimaSoloHD